Olá bem prazer ter você aqui tá fazendo nossa aula tá gostando da nossa aula deixe seu like deixe seu like é muito importante para dar início ao trabalho você que faz aula em Mi você que faz a aula em Ré deixe seus likes no vídeo para gente saber a quantidade de pessoa que tá assistindo e acompanhando quem deixa o like a gente tem certeza que tá acompanhando que muitas vezes o vídeo é visualizado tem lá mil visualizações mas tem poucos likes então a gente calcula por aí tem 10 pessoas que tá gostando o resto só passou de uma olhada e não tá gostando eu tenho diversos cursos então se você tá gostando do seu curso deixa o seu like para mim saber que ali tem gente gostando e dá sequência no trabalho né porque são diversos cursos eu posso depois pensar em trabalhar mais aqueles que estão tendo mais aceitação né então se você quer que esse curso continue faz deixa o seu like né afinal de conto são 200 aulas ou mais nesse curso também de começando o curso em ré para o pessoal que me pediu eu tô aqui né tô aqui a uma imagem aérea aqui da igreja da Irmandade Nossa Senhora do Rosário aqui no centro da cidade de São Paulo no centro velho no Largo do Pai Sandu aqui ao lado aqui lado esquerdo você vê ainda aí funcionava o prédio da Polícia Federal acredito aquele prédio que infelizmente desabou e essa igreja muito bonita né a igreja Nossa Senhora da Irmandade dos homens pretos infelizmente a gente sabe que o nosso país passou por um período de segregação sem dúvida né isso foi uma época ruim mas graças a Deus já passou o que a gente tem hoje são monumentos históricos como essa bonita igreja no centro velho de São Paulo no Largo do Pai Sandu venha conhecer venha conhecer o nosso estado é muito bonito vamos lá então para nossa aula hoje vamos fazer a nossa quarta escala de ré maior maior lembrando sempre que essa é uma aula em afinação em mim vamos fazer a escala de ré maior todas essas aulas também estarão disponível em na afinação ré aula já deve estar na aula 78 vamos dar sequência dependendo da aceitação sem dúvida né pouco like a gente não vai trabalhar porque não tá tendo aceitação a nossa escala agora é a escala de sexta então é possível você já trabalhou isso aqui em outras escadas né mas prática então sempre vai ter uma corda no meio então tem que fazer aquela essa famosa técnica alguns antigos chamavam de bolachão né moedão né que onde os dedos fica aberto assim para beliscar tanto polegar e como o opa 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 puxando uma corda prima lá às vezes o segundo o indicador puxando às vezes o primeiro né então treine isso e vamos então pra escala de sexta agora intervalo são de seis notas eu vou começar com a nota vou começar com a nota ré ré mi fá sol lá si o ré combinando então com si né e o terceiro par na casa 3 e o o terceiro par e o quinto par na casa 3 ré com a nota si e agora vamos fazer o mi juntamente com o o dó sustenido o fá juntamente com a nota ré o sol com o mi o quarto par na casa 3 e o segundo par na casa 5 então ré mi fá o fá tá o quarto par na 2 e o segundo na 3 sol ré mi fá sé o terceiro par na 1 e o primeiro par na 2 já migrando o terceiro e primeiro par par na 2 e o segundo par na 2 e o segundo par na 3 e o dó Oitavo aqui, né? Encontramos outro Ré aqui no terceiro par, casa seis E o primeiro na casa sete Ré Mi, fa, sol, nasce no Ré Próximas notas Vamos ter aqui um Mi Um Mi juntamente com Mi com o Dó sustenido Então o quarto par, o terceiro par na casa nove Perdão, na casa oito E o primeiro par na casa nove E depois vamos fechar na dez Então ficou Ré, Mi, Fá Ré, Lá, Zé, Dó, Ré, Lí A próxima nota podemos ter aqui também um Sol No terceiro par, casa onze E encontrando um Mi aqui, ó No primeiro par, casa doze E acho que aqui é o suficiente pra gente trabalhar Trabalha essa escada, viu, velho? Pode trabalhar fazendo Indo uma vez Indo de duas vezes, ó Então ele vai de três vezes, três batidas, né? Tchau, 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 tchau Faz quatro agora Tchau, 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 tchau Agora o primeiro movimento, um, segundo, dois, terceiro, três e quatro, quatro Vai ficar assim Faz bem devagar no começo Dois Três agora Quatro E começa de novo e segue a escala Quando chegou Volta com o número que você estava fazendo Foi o último, foi três e é quatro De novo De novo É isso aí, então, velho Poder fazer isso em todas as escalas Vai te ajudar Você a dominar bem a escala Treinamento de escala é muito importante Esse treinamento É pra fixar Bem as escalas E vamos pra essa escala Vamos fazer mais um treinamento Também O treinamento consiste em Primeiro você Bater o polegar E depois puxar A corda Dois ou a corda um Dependendo da escala Bate primeiro a corda de cima E depois puxa de baixo Dentro da escala Assim, ó Treina bastante Até ficar Isso ficar E depois faz duas vezes Duas vezes Então vai bater e puxar Bater e puxar Treina a escala Treina essas dicas de ponteio Que isso às vezes Você ouve um solo E você pensa que tem um monte de nota lá No solo Que acha que é muito difícil E na verdade Porque ele tem um padrãozinho de ponteio Tipo esse E a escala só É facinho De você identificar e fazer Gostou da aula? Deixe seu like É muito importante E se não está inscrito no canal Se inscreva pra saber Quando a nossa aula foi postada E se você está fazendo só essa aula Então Pegue a playlist no canal E poste Nas suas redes sociais No seu Facebook Pra você Poder acessar Rapidamente Né? Rapidamente Aí do ladinho aqui Do Do YouTube Né? No Google Chrome Tem mais E um Um sinalzinho de mais Clica ali Que vai aparecer uma opção De você Fazer uma playlist Para essas aulas No seu canal Aí facilita Para você Não ficar procurando Valeu velho Até a próxima aula